Bem-vindo ao treino semanal para perder barriga do nível 3. Isso mesmo, aqui no canal tem exercício do nível 1, 2, 3 e agora treino do nível 4. Se você quer perder a barriga e se tornar uma pessoa mais saudável, você veio ao lugar certo. Hoje é o treino de quarta-feira, tá ok? Vamos lá, vamos começar aqui seu corpo e preparar para fazer os exercícios. Vem comigo, começa aqui ó, só encostando a pontinha do pé, de um lado e do outro. Postura, vem comigo, isso, vem. Facinho, só para aquecer. O treino hoje vai ser para suar bastante, queimar bastante caloria, melhorar a postura, reduzir dores no corpo e principalmente diminuir a barriga. Dá um tapinha lá nas costas, vamos preparar o corpo para esse treino bem legal que eu preparei para você. E isso, gira para um lado, para o outro. Parabéns, você chegou aqui a dar o treino de quarta, é sinal que você vai conseguir. Só mais um pouquinho, ó, ótimo. Ó, nada. Lá para frente. Pã, 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 pã. Isso. Só mais um pouco. Ó, tá, pã, 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 pã. Ótimo. Agora a marcha, ó. Abre o peito. Isso. E já vai se preparando para começar o treino. Abre o peito. Começou a esquentar o corpo, né? Isso. Fico bem feliz de saber que você está fazendo exercício em casa. Só mais um pouco. Respira. Agora a gente vai começar o treino, tá? O primeiro exercício, ó, a gente vai levar o cotovelo no joelho desse jeito, tá? Prepara. Vem. Isso. São 30 segundos de exercício. E 10 segundos para você respirar um pouco. Ó, presta atenção. É o joelho que sobe e não é o cotovelo que desce, tá? Vem. Pã, 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 pã. Isso. Ótimo. Respira. O próximo exercício é o polistinão, tá bom? Ó, vem. Pã, pã. Pã, pã. Vem. Isso. Isso. Vem comigo. Pã, pã. Ha, ha. Só mais um pouco. Ótimo, respira. O próximo agora é chute para frente, tá? Prepara. Vem. Você vai ver que da metade para frente esse treino vai ficar cada vez mais quente. A gente começa progressivo para você ir preparando o seu corpo e queimar bastante caloria. Ótimo, respira. E o próximo, vamos cruzar lá atrás. Isso, vamos? Foi. Ótimo, respira. E o próximo exercício aqui, ó, é levando o calcanhar para a bunda. Tudo bem? Prepara. Vem. Ó. Show. Postura. Força. Força. Ótimo. Postura. Mão na cintura. Mão na cintura. O próximo exercício, a gente vai levar o calcanhar para frente e dando uma agachadinha, tá? Ó. Foi. Ótimo. Postura, abre esse peito. Ótimo! O próximo exercício, a gente vai trabalhar os ombros. A gente vai abrir o peito e levar as mãos para cima, tá bom? Prepara. Vem. Isso! Vem comigo! Ó, braço para cima. Ha! Fantástico! Ha! Ótimo! Agora, presta atenção. A gente vai fazer o agachamento e segurar um pouquinho lá embaixo. Ó, o quadril vai para trás, tá? E o joelho fica alinhado com o pé. Vem, fica aqui comigo. Cinco, quatro, três, dois, um. E sobe. Desce de novo. Se o joelho doer, pode ficar assim, ó. Agora, se você conseguir, vamos lá embaixo. Segura. Abre o peito. Cinco, quatro, três, dois, um. Um, sobe. Isso! Respira um pouco. Porque agora a gente vai começar o treino todo de novo. A gente vai fazer essa sequência aqui. Quatro vezes. A gente já fez um. Vamos começar com o cotovelo no joelho. Vem! Ó! Pá! Pá! Vem comigo. Agora, fica mais forte. Vem! Aqui é exercício sem impacto. Que vai te ajudar a queimar caloria. Vai te ajudar a melhorar a postura. Vem! Pá! Pá! Ótimo! Agora, o próximo é o polichinelo. Tá? Prepara. Respira. E vem. Um. E foi. Isso! Ótimo! 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 Uhul! Aê! Lembra qual que é o próximo? É o do chute pra frente. E eu vou fazer um movimento aqui com a mão pra ver se você consegue fazer junto comigo. Vamos lá? Ó! Tapa lá no joelho. Consegue? Isso! Abrir o peito. Tem! Que legal! Olha só! Agora dá pra fazer exercício sem impacto. Em casa! No nível 3. Com 30 minutos de duração. Respira. O próximo agora é cruzando lá atrás. Lembra? Foi! Ó! Vem! Uhul! Uhul! Pá! Ótimo! O próximo é aqui, ó! Tá? Vamos fortalecer a parte de trás da perna. Prepara! 3, 2, 1, e vem! Bem! Vem! Força nessa perna! Ótimo! Força! Ótimo! Respira fundo E prepara o próximo aqui Passo cruzado pra frente Dois, um e vem Vem comigo Sorria Abre esse peito Isso Postura Ótimo Respira E o próximo, ó, braço pra cima, tá? Palma da mão pro teto Prepara Vem Ó, palma da mão pro teto Não é os dedos É a palma da mão que vai pra cima Isso Ótimo, ó Agora é o agachamento lá embaixo Ao invés de ficar cinco Vamos tentar ficar dez segundos? Prepara Respira Desce Padril pra trás Segura Dez segundos Segura Lá embaixo Vem Mantém Isso Isso Isso, se conseguir Desce mais Se doer o joelho Fica mais em cima aqui Mas o importante é abrir o peito Ok Levanta Prepara pra descer de novo Vem Vem Segura lá embaixo Vai Só mais dez segundos Até acabar o tempo Mantém Respira Três Dois Um Ok Fizemos duas vezes a série Agora vem Agora vem mais duas Chegamos na metade do treino Respira Vocês que pediram treino de trinta minutos Não é mesmo? Vamos lá Vocês pediram Eu fiz a pesquisa E vocês responderam Veio aqui o treino nível três De meia hora Pra perder barriga Em casa Ótimo O próximo É o polichinelo Só que vamos fazer com vontade Vamos lá Ó Respira Vem Ó Isso Consegue fazer no ritmo da música? Vem comigo Ó Ó Ó Ó Respira O próximo é do chutinho Aqui na frente, tá E vamos levar o braço pra frente também E o outro vai abrir Prepara E vem Ó Ginástica fácil pra fazer em casa É só no canal do Aurélio Sem impacto Sem pular Não é mesmo? Não dá pra queimar caloria assim? Sem se machucar? Isso Ótimo O próximo é o passo pra trás, tá? Prepara Vem Um e foi Um e foi Ótimo Agora a gente vai fazer a flexão aqui Só que vamos estender o braço Forçando o tríceps O músculo do tchauzinho Prepara E vem Força no tríceps No músculo do tchauzinho Faz força Quando esticar o braço E sobe esse calcanhar Lá na bunda Isso aí Vem Sorria Postura Vem Comigo Ótimo Ó Lembra aqui? Passo pra frente E passo pra trás, tá? Prepara Três Dois Um E vem Ótimo Força E vem Passamos da metade Ótimo Só mais um pouco Ótimo Respira Agora óh A gente vai levantar a mão pra cima É a palma da mão que vai pro teto Tá bom? Vamos lá Um E vem E vem Ótimo Isso Só mais um pouco Ótimo Agora é o agachamento Agora é o agachamento Vamos tentar ficar agora 20 segundos lá embaixo Isso Prepara Vem aqui Leva o quadril pra trás Segura E fica Vamos tentar 20 segundos, tá? Segura Consegue soltar a mão? Ah, que desafio, né? Respira fundo Ótimo Pode levantar Eu vou ficar aqui mais um pouquinho Quero fritar a coxa Ótimo Ótimo Olha só Foram três séries Falta só mais uma Consegue? Vem comigo Olha só Vamos mudar esse exercício Ó Um Dois Um Dois Vem Um Dois Um Dois Vem Um Dois Um Dois Um Dois Um Dois Vem Comigo Um Dois Um Um Dois Um Dois Um Dois Vem Ótimo Respira Agora é o polichinelo Vamos fazer abrindo o braço assim? Prepara Vem Se tá fácil Faz lá embaixo Ó Leva o quadril pra trás Ó Só mais um pouco Vamos transpirar hoje Tá achando o que? Quarta-feira Ótimo Agora é o chutinho pra frente, tá? Prepara Vem Vamos dar dois com uma perna Dois com a outra Prepara Ó Um Dois Troca 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 Um Dois Vem comigo Dois Troca Um Dois Vem Um Dois Troca Um Dois Abre o peito Dois Abre o peito Isso Ótimo Respira Agora a gente vai cruzar lá atrás Tá? Vai ser normalzinho pra respirar, ó Ótimo Ótimo Agora, ó O flexor Vamos fazer dois e dois? Tá? Fazendo força com o tríceps lá atrás Prepara Olha só Vem, ó Um Dois Troca Um Dois Troca Estica Vem Calcanhar Na bunda Vem Um Dois Vem Um Dois Vem Um Dois Vem Um Dois Troca Um Dois Troca Vem Isso Dois Troca Um Dois Troca Vem Dois Troca Um Dois Troca Um Isso Respira Agora, ó Passo pra frente Tá? Prepara Vem Se conseguir Agacha Mais, ó Capricha Aqui tá quase acabando Vem Ótimo Agora o desenvolvimento Tá? Ó Tô pingando Já Prepara Três Dois Um E vem Palma da mão Pra cima Vem Isso Isso Palma da mão Pro teto Vem Ó Ótimo Agora é o agachamento Agora é o agachamento A gente vai ficar lá embaixo Tá? O máximo de tempo Que você conseguir Tá? Se doeu o joelho Faz assim Agora se você conseguir Vai lá embaixo Leva o quadril Pra trás E mantém Isso Se conseguir Ó Ó Vem Solta a mão do joelho Isso Vem Segura Vamos fritar Essa coxa Aqui Porque quanto mais fritar A coxa Mais caloria Você vai queimar Isso Segura Tá quase acabando Mais cinco Quatro Três Dois Um Ok Respira Deixa eu baixar um pouquinho O volume aqui Vamos fazer um alongamento Final Pra gente Ai ai Conseguir respirar Mais fundo Melhor Não é mesmo? Parabéns Estou bem feliz De saber que você fez o treino Até aqui Isso é muito bom Muito legal Isso mostra que você Tá realmente Empenhado no processo De melhorar a sua saúde Porque Ficar em casa Sentado no sofá É gostoso Não é? Agora Fazer exercício Te dá uma sensação De dever cumprido Começa a melhorar O seu corpo E você começa a ficar Mais saudável Então abre os braços Isso Palma da mão Pra lateral E os dedos pro fundo Respira fundo Alonga bem Isso Desce Entrelaça os dedos na frente Palma da mão pro teto Isso Respira fundo Respira fundo Abre o braço Devagar Isso Apóia as duas mãos Aqui atrás Abre o peito E olha pra cima Isso Volta devagar Puxa a cabeça Pra um lado Abre bem o peito Respira fundo Troca Pro outro lado O importante é descer Esse ombro aqui Tá? Isso Volta Isso Mais uma vez As mãos aqui na cintura Abre o peito E olha pra cima Volta devagar Muito bom Eu tô bem feliz De saber que você fez o treino Até o final E se você tá gostando Desses treinos Você tem que deixar um joinha Aqui embaixo Tem que deixar um comentário Encaminhar pros seus amigos Pra ajudar outras pessoas A também ficarem saudáveis Agora eu tenho uma pergunta Pra você Você já viu Em algum momento Em algum lugar Treinos completos Semanais Pra você fazer em casa Completinho Com começo Meio e fim É Realmente É muito difícil Achar né Ainda mais sem impacto Assim E esses vídeos Eles são feitos Graças ao apoio Dos membros do canal Então se você é membro Do canal Meu Muito obrigado Muito obrigado Porque graças a você Isso daqui É possível É possível a gente gravar Cada vez mais vídeos E ajudar cada vez mais pessoas Se você ainda não é membro E não sabe o que é o nosso programa De membros Fica no botãozinho aqui embaixo Seja membro Que você vai descobrir Aí um novo mundo Dos membros do canal Um abraço Até amanhã Quinta-feira Separa o bastão Porque a gente vai usar Um treino com bastão Até mais Tchau Tchau